Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amigos? Estamos aqui, eu tô junto com alguns inscritos aqui do canal, junto com a Ana também. Oi! E, gente, eu quero mostrar pra vocês um ataque hack que tá tendo aqui no Ragdoll in Gainey. Nós estamos aqui, eu vou mostrar o hack pra vocês. Ele que acabou de fazer isso aqui comigo, ele tá fazendo várias vezes... Nossa, gente, eu caí naquele... Ai, eu vou cair, eu vou ter que cair, gente, pra vocês verem, porque essa é a maior torre. Olha ele ali! É, eu vou mostrar pra vocês, gente, que tem um hack aqui e o que ele faz, tá bom? Eu vou explicar, gente, é que assim, a gente empurra o hacker, ele que nos empurra. Gente, a gente pede já pra você deixar o seu joinha. Esse jogo é muito maluco, ele é muito louco, dá pra você brincar bastante. A gente comprou um negócio de empurrar os outros, mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que o hack faz, gente. Eu tô aqui com ele. Olha só, o hack é esse de preto aqui, ó, ó. Olha o que ele faz quando você chega perto dele, ó. Aqui, ó. Você tenta empurrar ele, você não consegue, peraí. Olha isso. Aqui, ó, ele não cai de jeito nenhum. E olha o que ele faz, gente, olha. Ele destrói os pedaços, sai os pedaços do seu corpo. Olha isso. Gente, chegou uma hora que voou só a minha cabeça. Meu Deus do céu, gente. Eu já morri, aí você continua aí. Pois é. Gente, esse hack, ele tira você da partida de um jeito que você tem que... Eu tô no prédio. Que você tem que reiniciar, gente. Vamos anotar o nome dele aí, vamos denunciar, porque, olha, ele me tirou do jogo. Eu tô no prédio. Olha só, gente, aqui, ó. Aqui no prédio, pra ver. Quando você empurra uma pessoa aqui, ó, que vê, deixa eu empurrar a Aninha aqui. Aninha, eu vou te empurrar, tá? Ela é minha inscrita. Ela é fofinha. Mas eu vou empurrar. Ó, esse menino de laranja aqui, gente, ele também tá empurrando todo mundo, só que ele não é hack. Olha lá. Vamos chamar, vem ver ele. Você é muito agressiva, gente. Ela tá me chamando de muito agressiva. Eu não sou muito agressiva, gente, eu sou super carinhosa. É porque esse jogo, ele é assim mesmo. Você empurra as pessoas, ó. Olha que legal, ó. Tá vendo? Você empurra a pessoa. Eu empurrei a Aninha de novo, coitada. Era pra empurrar essa maiorzinha aqui. Eu empurrei a Aninha. Gente, eu quero tanto empurrar esse menino de laranja. Eu estou empurrando. Toma. Isso. Peraí que eu vou dançar em cima dele agora. Eu vou dançar, eu vou dançar. Continua acompanhando a gente. Ele foi... Ele correu. Você viu? Ele chegou assim. Entra no meu jogo pra você participar. Sai, sai, sai. Eita, eita. Olha lá. Entra no meu jogo pra você participar das gravações, tá bom? Oi, Aninha. E tchau, Aninha. Tchau, gente. Um beijo. Para mim é que fala oi. E até o próximo vídeo. Olha o Igor aqui também. Um beijo, Igor. Gente, tem muito inscrito meu aqui. Deixa eu falar com eles. Vamos dar um abraço para...